Amém 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 e as escutas e as escutas e as escutas. O Senhor, eu te agradeço pelo tempo e eu a palavra para você. Contra o que você quer dizer que é isso. A palavra é que você quer dizer que você quer dizer que é isso. A palavra diz que não é que o Espírito Santo não é que os homens falam de uma parte. e que não seja a resistência à sua voluntária e à equilibrabilidade, não seja a convivir essa manhã, e que não seja o nome puissant de essa igreja. Obrigado por todo o amor. Na comunidade espécie de congredir. Amém. Obrigado por assistir. Eu vejo, desde a semana passada, que eu fiz o Exo capítulo 12, que eu vou falar sobre o chifre 1. Eu prometi que para o chifre, eu vou falar sobre o chifre. Para o chifre, eu vou falar sobre o chifre. Obrigado o chifre. Eu salleyar, Exodos capítulo 12, c'était um rapor, il y avait un jour où Dona Rati a fin de l'année, il y avait un jour où Matando se levou à fête de Seinonde. E là pourquoi doi-ho aqui, Exodos capítulo 12, qu'on a pour présenter Jésus-Christ comme une autre fête à se levrer. Je crois na Colossiai chapitre 2, verset 16 à 17, il me dá-lique não é bom e não dê, mas nós temos que fazer um sujeito de férias, como a Santa Sica, a férias de Saba, e assim de tudo. Porque o nosso olho, para que possamos celebrar tantas férias, é a quinta l'ombre das coisas a vir. Mas como é a realidade dessas coisas, é em Jesus Cristo. Para nós, a férias de Sabele, é a férias de Sabele. E a férias de Sabele, que foi feita na Êxipte, porém, a férias de Sabele. A férias de Sabele, que foi feita na férias de Sabele. E eu acredito que Jesus Cristo não é a verdadeira. Não é isso. Não é isso. Porque eu acredito que o evangelho de Sabele, porque nós não temos o evangelho de nós, mas o evangelho de Sabele. E eu disse que Deus tenham um sistema de evangelho, que nós temos o sistema de evangelho de Sabele, porém, a férias de véssão, porém, um mensagem de salve. E, porém, todos nós podemos e, para nós, nós podemos proprimir o evangelho de Congressão. E, na parte do evangelho de Congressão, nós temos dois mensagem, e a conversa em termos de pimentão e também o evangelho de Sarah. E quando falamos da palavra de Deus como um evangelista eterno, é porque a Bíblia diz que todas as coisas passaram, mas é a palavra que você deveria dizer o 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 que você deveria dizer. Economicamente no Apocalipse 19 que nós apresentamos como nós. Ela vai seguir asаци o qual é que vocês desejam decidir, evitar os rirados e o DC. Então isso significa que o evangelista nos gerentes nos gerentes nos pertes disse que o que você deve deixar ali que você deveria dizer o que você deve estar dizendo o que vocês deveria dizer? Porque a palavra feita, é a pessoa que se escreveu. É isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o marido é muito bom, mas o marido é muito bom. É isso que eu quero dizer. Porque não é, não é, não é, não é. Eu não sei o que eu quero dizer, mas a palavra é muito bom. Eu acho que é uma palavra de meu amor, o mesmo que o homem, a uma espécie de papéis, 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 a uma espécie de papéis. E aí, o capítulo 39, o que nós convivímos em Jesucristo, O que é isso? O kami se repete o nosso tempo, o nosso tempo não era. Nós estamos mutando. Pelo menos que o nosso tempo falou, o nosso tempo não era. O que você não sabe que o que você não sabe para fazer isso? A verdade é que a Padre Mestre sobre o Mestre sobre o Mestre de Sônia. Que Jesus pereia aqui na minha cidade. Eu vou entrar no Senhor. Eu sou que o Mestre, earlier que na minha cidade, porque a Paulo já está na sua casa. Na minha mão, porque nós falamos do ano e o cerveau, Apocalipse 12, e o que a gente mora do mundo no meu dinheiro, lhe disse Jean-Baptiste, e o que a gente no casca sabe ou não se compara a gente que a gente que não... Mas nós temos que fazer essa questão de uma novidade na nossa nossa uma forma de um barato em Londres, Então, eu acho que você pode virar a corretora, mas apenas... você pode virar a corretora que você pode virar a corretora. O Senhor Jesus Cristo, como uma realidade da nossa. Apenas a ver a palavra. E a corretora que não é a corretora. Após a corretora, a corretora, a corretora, a corretora, a corretora... a corretora, a corretora. A palavra que Deus nos abençoe é da vida. A palavra da vida que Deus nos abençoe, a reflético de realidade feliz. É por que nós nos abençoe que David, ele é um homem, ele era um homem, ele era um homem, ele era um homem, ele era um homem, porque nós somos David a fazer uma vida e agora, a uma vida é da vida. A realidade que Jesus se abençoe, a realidade é e na vida em Jesus Cristo. E aí, esse tipo de vida é o verdadeiro, o sacrificado, mas na prova. E vocês vão lembrar que David, quando ele entrou na sua vida, ele tinha o tempo de 30 anos. Hoje é salamati na ombra. Ombra não é o bem-vindo, ombra não é o bem-vindo, l'être. Mas a realidade, são os testos, são a graça, são os testos. A realidade é que os ministérios são menos ou menos de 30 anos. Porque os ministérios são amados. Os ministérios são amados de 30 anos. E quando os ministérios são 30 anos de vida, isso é salamado às 16 anos de vida. Mas o Senhor está funcionando ali. Senão Emmanuel tira lhe de amanhã. Porque o Senhor... Agora o inícioepATH canais o aboi. Do queować menores? Do que praticando os povos matos vão solucionar a paST. Percad doesänki na a paémie. A Air Gunnard que re construirãos, 거예요 ativemos também eu vou CB1 o sol você vai mandar this Diz que aí o Senhor da vida foi passando nofruit, porque o Senhor da vida tem que dizer isso é que Jesus E o Senhor porra dizer que Jesus é esperamos que Jesus assinou e osou confirmar Ele esperamos que Jesus se faça dia dois mais em terceiro dia no processo e só nos liga O que é que se está gravando A gente gostaria de fazer Eles não gostariam de fazer A gente não gostaria de fazer O que é isso que se tornou É algo que faz isso Então, ele diz que Jesus exige Jesus hisualmente. Ele diz que Jesus exige Jesus Jesus exige Jesus, como Jesus conhece. Amém. Mas há alguns dias que nós vamos falar, pois, sobre os ministérios, vocês vão compreender. Se Deus me deu alguma pergunta para alguém, é por isso que eu quero falar. E eu acredito que os ministérios do programa e achar o responsabilidade é muito difícil. Porque o ministério do programa é sempre que eu fiz cinco anos. Eu fiz uma tia da bernada de mim, mas aqui na bernada de mim. Eu fiz uma tia da bernada de mim, mas aqui em mim. Como eu fiz a bernada de mim, eu fiz uma tia da bernada de mim, eu fiz uma tia da bernada de mim. Isso é porque nós temos que dizer assim. O que Deus colocou todas as 5 graças ministérias, é para a equitivização da igreja. E cada ministro é importante. É isso mesmo. Um chante, um presidente, um príncipe, um príncipe. Eu acho que todos, na época da igreja, nós somos muito importantes. Mas a gente não apelou a gente, mas a gente a gente da responsabilidade. Então aqui nós vamos exatamente. Nós vamos falar assim. Nós vamos falar assim. A gente vai falar assim. Wadda. Nós vamos falar assim. O que é isso? Agora é assim. Nós somos dois? Agora nós vamos ouvir uma igreja que a gente vai fazerema ou para a gente. Quando a dizer que é um fatorade, será um pouco maior do que dizer que o fatorade é um fatorade. O fatorade é um fatorade. O fatorade é um fatorade. Não há mais uma revelação. Mas eu vou falar sobre isso. Isso é uma revelação para ver que eu não vou falar sobre isso. Porque o agnão, dotado de manguer, não me coloquei muito. Mas eu não vou falar sobre isso. Isso significa que o ensinamento de Jésus-Christ deve proteger o nosso parametro, mas documentar a doctrina. Portanto, devemos respeitar a doctrina, devemos respeitar a doctrina. Portanto, não podemos interpretar algo na base da doctrina. Portanto, não podemos interpretar a lei, porque essa é a lei, não podemos interpretar a lei. Portanto, nós sabemos que a cornet é a força de matemática. É por isso que eu já eu tô tonal. Eu já tô com sozinha, ela tem uma vitória muito importante. Então, a pergunta que eu estou com um mundo que a gente não vai precisar. Você pode merecer uma vitória que poca, pela que fazemos a vida da França do Brasil. Então, eu já falei que o povo estava com o povo comigo. Então eu não quero dizer assim, para eu notá-los, tudo bem, lutamos muito, Isso终iza as vezes o número zero que chegava, que savem muito de ti, Não queremos estar fazendo tudo bem. Meus legumeswintes porque tipo isso pode ser quienes não envlarda. eu vou iniciar aqui e o talpanhão, o nosso sinal, o nosso trabalho, a ser capaz de passar do livro e dar uma pressão, ele é capaz de passar do livro e dar uma pressão. Agora, eu estou aqui para mim, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, para a gente de Pátagônia para que o povo seja livrado, mas eu não posso viver com o povo de Pátagônia e Pina Set de Maseke. Então, eu não esqueça que o Maseke é Sambuana, que aqui é elembo em Akashia a Maseke. Nós comprevamos que esse ano, este ano é o Masek Samson que há muito força na sete crença. Então, nós temos que falar de Jesus. Para dizer que Ele está em nós, Ele é muito poderoso. 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 Ou seja, qualquer que seja o momento da graça, Ele é muito poderoso. Ele nosso amigo Amandia, eu acho que eu quero dizer Amandia... É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Eu estou aqui no tempo, eu estou aqui. Eu estou aqui no trabalho por 10 anos, eu estou aqui no trabalho. Eu estou aqui no trabalho. Mesmo o que você está preparado hoje, eu estou aqui no guia. Eu estou aqui no lugar. Eu estou aqui no lugar. Vamos adicionar a vontade do time de alô. Eu estou aqui no lugar, no lugar de poder. Eu estou aqui no lugar agora, eu estou aqui no lugar agora. Eu estou aqui no lugar agora. Eu estou aqui no lugar, vamos lá. Tudo isso aqui. Então, eu vou falar aqui. Agora eu vou falar aqui. Então, eu falo assim, o tempo que a gente vive aqui, é o tempo do homem. É o tempo do filho. Mas o que a gente sabe a gente, quando tem o homem, quando tem o homem, tem o homem, tem o homem. Você vê que o homem�. Eu gostaria de falar aqui. Quando um ano, eu não falo assim, como eu falo assim. Agora eu falo assim... Quando me pôde para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele não falo assim, não falo assim, Não tem nada, não tem nada. Mas o profeta que a eu disse, Jisera ver vô justa a ver dentro de esse tempo. Só que ele vai ver a salário. Dispensação se hanje, E como se fosse, A igreja e queim, Não faz isso que é que você vai ver a salário. Mas vocês vão remarcar uma diferença. Tanto há a Igreja, o que não há fim, porque, você sabe, menem, a Igreja começou no dia de morte de Deus. Tanto que o Igreja foi ouvir, foi a nação da Igreja. E a Igreja foi manifestada no dia de Pentecoste. E a marcha da Igreja é também no dia de arrevementa. Tanto que o Igreja é é assim, que não há uma morte de uma Igreja, que não há uma igreja. Porquê? Os outros, o que eu falo aqui, os outros, que eu falo aqui e os outros, eles um no mundo, eles um no Iraque, eles um no mundo, eles um no mundo. Ele é a uma igreja, mas nós, não temos um no mundo. Mas nós sabemos que isso é que na palavra do Bain do Gabão, que na palavra do Bain do Gabão, Tanto que a Igreja é na terra, é como deve mudar a história. Porque o que empêche a colheira de Deus, o que empêche a Antichristas de se manifestar publiquement, é a presença da Igreja na terra. Mas o que matem a disparição do que... O que encontrar um homem labour, que o que mises vocês nos vão vir, o que e a alma 돼, e que acabem em發現m. E ainda não vai ter a vontade. O que a igreja tenta, o que a igreja tenta, o que a igreja tenta. O dia que a igreja tenta, o que a igreja tenta, o que a igreja tenta. Por isso, Paulo disse assim, Rachetez o tempo, quando os dias são feitos. Não é bom pra mim isso. Porque quando a igreja tenta, tem quatro primeiros saúdos. E o que a igreja tenta. Monsanto já revela, mas não tenho para mim. Mas tem tudo eles entende. Como eu não sei, quando eu tivermos 18 anos, eu falo primer a igreja tenta, o que estou feliz, terceiro, quator e quator. Parents que eu não estou no leco que não estou a trabalhado. O apocalipse 11, o espírito é Moís. Eles trabalham em 10 vozes. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Para fazer o mesmo mensagem. A gente tem que fazer isso. Então, três anos. E quando esse ano está aqui. Então, vamos para. Eu tenho que fazer isso. Mas eu passe. Eu passei. Eu passei. 개gulha, por que você soube? Neste ano, A terceira moita, três anos e meio, nós fizemos uma grande divilação, uma rete de Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso. Tempo de fazer isso. Outro não é? Tempo de vida. O evangelismo de Jesus Cristo. Então, eu passei por três dias e meio. Às vezes eu passei por aqui. O povo foi... Todo mundo foi chamado de proposta do que todo o povo E aí todos os deus Como dizemkan o que o povo dizem que o povo tinha de Malaquist Como dizemkan o povo E a vê-lo dizem que o povo tinha deus Dizem que o povo tinha deus O povo tinha deus e já pensou que há uma battle em Magadão que foi manifestada. Agora, na primeira moitura que você trabalha, na primeira moitura, é o mesmo. E aí o colônio tem o que... Eu falo que é Israel, porque você não quer abandonar Israel. O que você vê, é que Israel não reconhece. A gente não está entendendo que não se faça nada de perdo. Mas o perdo é não éching. Se que aqui é guia, não faz o que a gente consegue ter gaat ведendo mais não se avisa. que não se torne a uma barriga, não se torne a uma guerra. Até que o dia da guerra, a dia da guerra, que é a guerra a Armageddon, que não se torne a uma guerra. E depois da guerra, o que é a primeira restrição, é a introdução a guerra. Não é isso aí? Depois da guerra, Hoje é o tempo da vida, o tempo da graça é o tempo de providência. O que é o estado de seu pécho? Mas quando o Senhor Jesus Cristo é o que é o trabalho, a Bíblia diz assim, Então quer dizer que o Senhor Jesus Cristo é o amor, porque o Senhor Jesus Cristo é o amor. Qual é o estado de seu pécho, mas na graça é o amor. Olha a diferença entre o ensaioção da lei e a ensaioção da graça. Eu falo assim, há um homem que não tem Jesus. Porque ele é um homem que não tem muito mais é um homem. Mas eu não tenho nada. Mas Jesus, o ensaioção é um homem que faz muito tempo. Nós é um homem que faz o ensaioção da lei. Mas agora eu não tenho a pena, mas não é só. É sempre que eu disse. Agora, você vai mudar de forma, meu irmão. Agora, o Ministério da Morte, o Ministério da Morte, o Ministério da Vida. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas não tem que ter mudança de sacerdotes. Mas, às vezes, nós temos que ter sacerdotes de leviticos. Nós temos que ter uma ordem de justiça. Nós temos que ter uma ordem de Deus. Nós temos que ter uma ordem de Deus. Nós temos que ter uma sacerdote de leviticos. Mas, sacerdotes de Jesus Cristo, a sacerdote de Deus, a sacerdote de Deus. 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 A sacerdote de Deus. Então, quando a falar de amor, bem-aimado, nós vamos ver a promissão. Ele é tudo, ele é agradável para nos reunirmos, para nos reunirmos. Porque é lá que Deus envolve a benediction e a vida eterna. Ele é a amour. Ele é agradável para nos reunirmos. Ele é agradável para nos reunirmos a amor. E aí que há amor, é saudável. É verdade, eu acredito. Ele é que nós vamos vivermos com a minha família. A nossa família, nós vamos vivermos com a minha família. A minha família, nós vamos vivermos com a minha família. Em 2018, nós vamos vivermos com a amor. e esse é o nosso trabalho, vamos ver você e o meu amigo. Deus perdi e grande coisa. Quem nos quer dizer que era em Moís é não é que não é. Porque ele estava ali com que ele estava criando. Ele disse que ele estava querendo. Mas pense que ele não conhece aqui em pernah porque era em direção doé de 7 a 6 a 12 a 13 a 13. E sem o de 6 a 13 a 13 a 13 a 13 a 13 a 13. não devemos conseguir. Vamos lá, pessoal. Se você quer fazer isso, você quer fazer isso, e você quer fazer isso. É isso. Se você quer que você goste, você quer fazer fotos de ninguém. E você quer fazer fotos de ninguém. Você quer que você goste de 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 Jesus? Deixa eu gostar de e de 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 Deus. Você quer que você goste da will, está tudo. Para não poder fazer isso como Deus não é. Se bair no bondo. Ele quer que ele não se torne para nós. Ele quer que ele não se torne para nós. Porque no bondo é mesmo que ele não se torne para nós. Não. Porque ele não tem que estar com esqueça ela. Porque eles não se torne para nós. O Senhor Jesus Cristo foi venido para salvar essa mulher. Ela sabe que ela se coloca em casa. Não esqueça de fazer essa caminhão. Só uma coisa para ela ir. Se você não pode se ver, mas não é que a gente que não é. Quando a gente estava no modo da vida, eu estou dizendo que eu estou medindo. Mas essa das crianças não demanam, porque hoje tem que não politicação. Mas dizem que é a mesma coisa que é, me caçiposumokate. É assim o mensagem da graça, que é me caçiposumokate. O meu nome é para a dizer, é que é a gente da paz com todos. Sem a santificação, nada não verão a Deus. É assim o mensagem da graça. É isso, o Evangelho que não é, que é que é que Deus briga, e que Deus briga a glória. Então, nós somos a glória, e como é que Deus nos entrar, nos convidados, nos convidados, nos convidados a solidar a moralidade, nos convidados, e nós nos convidados, nos convidados a entender, em respeito a palavra. Então, o Adam é um homem que respeita a palavra de Deus, é que nós não falamos de Deus. Vocês compreendem? O que é que Deus nos abençoe é que nós não falamos de Deus. O que Deus nos abençoe, é que Deus nos abençoe a respeito a palavra de Deus. Você sabe que Saul... Você pode dizer que o Saul é que Deus nos abençoe. O Saul é que Deus nos abençoe. Não diga tudo, passa a cada Eu me lembro que você vai apoiar Saul Zambi Apoiar Saul Para desobedecer Saul A respeitar A palavra de Dede Para eu apoiar A palavra de Dede E a desatifia A palavra de Dede A palavra de Dede A desatifia A palavra de Dede Não é apoiar Porque nosso Dede É amor Car de Adão Aaimer o mundo Ele a dado seu Fil Isso significa amor Que isso significa Para a palavra de Dede Vámonos 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 que o pai morreia e a ele vai ficar com uma compreção para o seu companheiro o que a gente vai fazer uma compreensão de maneira que o pai ficar com uma condição Se você vorher não se derrubar e agora não perdão Você sabe o que você quer dizer? Eu発igava sobre o amallejo E isso é que eu estou falando Quando eu patei E aí Seus teussem do a pesado Está tudo bem Então eu vou fazer isso Seus teussem do a pesado Mas quando você patei Quando você fala Seus teussem do a pesado Eu pude peda Ahn Porque Jesus E aí Então vamos pensar em você. Então vamos pensar em Israël. Então vamos pensar em sua nascitação. Agora vamos pensar em você. Então vamos pensar em você. Versículo 27, o vídeo. Não abandono sua Assembleia. Então vamos pensar em você. Mas todos nós temos a consciência de que a igreja local, é a igreja melhor. Nós sabemos que o Evangelho que nós temos é que nós temos. Nós precisamos invitar o Evangelho. Nós precisamos invitar o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho que nós temos. Nós escolhemos muito esse Evangelho. Nós nos sempre falam após os wirkliches, o Evangelho que vocês têm bom. Hoje ou notas há por Askér примерos. Letra ser seu Evangelho não seguramente a participação. O Evangelho não cria tudo mais. não évite uma vida o que você fala? é isso aí o que você aprende. E o que você fala é que isso? Não é que eu estou dizendo? On viu que eu disse que Jesus Cristo é a nome de Deus é a palavra de Jesus é o evangelho de Cristo que nós confessamos e o save evangelho Assim, nós impactamos muito tempo, nós queremos falirmos sobre o inimigo. Nós queremos falar com normas daquiciais, nós queremos aprender, de verdade. Nós queremos falar sobre Israêlanos, nós queremos falar sobre os ministérios. E nós queremos dizer que isso é o que a pueblo de Guaubara é para fazer as pessoas que são pessoas que são pessoas que que são pessoas que são pessoas. Mas agora é que vocês ficam falados semdzerem. Porque eles falam que vocês pedem aos seus filhos. Vocês precisam falar sempre sobre as pessoas que não estavam portados, mas vocês não estavam portados. Você compreende isso? Você vive na passagem para mim e na passagem. Você pode ser feito um de recorrer. Então os seles voir, polvo que Deus não quer dizer que Deus nos atribuiu. Porque eles não queriam dizer que Deus não quer dizer que Deus. Ele não quer dizer que Deus não quer dizer que Deus nos atribui. Então, tem que não se fazer, mas o que vocês falam é não é bom, porque não podemos irать, nos fãs. Porque temos que ter que fazer esse papo, que nós somos de Deus. Isso é só salvar o alfa de esses homens! Então, nós temos que fazer isso! É, eu vou passar a palavra, que a dixem mútuo, quando lhe disse, diz assim, eu sa Dom pai, e e assim de Pedra em Dire. Nós temos que fazer isso. E nós temos um único ensinamento, um único anão. E esse anão é o nosso Senhor, esse anão é o nosso bondade. Eu digo, o Tz-t-t que o Tz-t-t é o Senhor, que transmissão a o seu nome dos de Deus. Jesus é o meu Deus, e o Senhor Jesus, que nos envolvemos a Jesus Cristo. Participamos por aqui. E vamos lá pessoal. Como eu falei, vamos lá. Igreja de capítulo 7, versículo 27. A gente diz assim, vamos lá. E ei não é 27 anos, na verdade, mas quando ele131, Salomon é que eu morrido. Vocês compreendem isso? Eu morrido porque eu morrido. Mas quando ele131, eu não morrido. De novo? Então, meu nome é 0, meu nome é 1, meu nome é meu nome. E meu nome é aua, é a Igreja, e meu nome é meu nome é Jesus Cristo. Você está com meu nome? Meu nome, se eu coloco no nome é 0, meu nome é 4, meu nome é 9. E quando eu disse que eu estava aqui, o Zambadou está na minha cidade, ele começa a falar Não, não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui É que o Zambadou não é responsável E a Bíblia diz assim, não podemos falar sobre o casamento terrestre Não podemos falar sobre o casamento com a igreja Eu disse que eu falo aí é a igreja e eu, eu quê? O que é eu fiz que ela se sprawia que era uma eng annat Não tem simplesmente como o Guarêwide a Cristo com a igreja Com nós passamos, nós falamos, então ele mora tudo infrastructure e家, já acabamos numa igreja Porque a Arraso daí eu falo lá na minha casa já assustou Não faz isso. As pessoas que não fazem isso, eles falam que o Senhor é ser a igreja. Não faz isso. Nossos peixes são a sain da igreja. Ele é a terra da igreja. E nós, a família, é como é isso. Não faz isso. Não faz isso. Eu falo assim, Eu disse assim, Eu tenho que dizer que as pessoas falam é 5 mil, sem contar de barras, de desafórias. Eu não quero dizer isso aqui. Eu não quero dizer que as pessoas falam mas para a igreja. Não vêm para que a igreja. Todos os homens não guardam. Então não a пам a alma, não te vejo na terra, nem nos pães, nem nosittires. Agora, eu disse a ele, disse que não sabia que era bom em casa. A mesma coisa, 10 pessoas, pode saber que não acontecesse, não pode ser bom. etei eu, disse que a gente estava no chiqueira a dor. E ele diz que o que nós trabalhamos físicamente. Então eu vou explicar. Vou fazer uma olhada. Eu vou falar com o nome da água e da água. Eu também, quando eu a gente fala, a gente não pode sair, eu também, a gente não pode sair da igreja. E o livro diz assim, Nos livros se cacaram em Cristo, e na fé da fé. Você pode colocar o nome que eu falo, não que nem o que eu falo, nem o que eu falo. que devemos poder realizar a vida, e durante o momento, você sabe que é que você faz manifestantes, você sabe que o homem aprendizou, e que o homem aprendizou, Mas eu acho que eu disse uma carta aqui. Então, se você é o que é o que eu fiz agora, eu estou com o meu coração, eu estou falando de uma classe de Jesus, que Jesus fez um homem para ele. Então, vocês compreendem, Jesus conhece Jesus, Jesus fez um homem e Jesus fez um homem. Quando a gente na igreja, é a fama da igreja. Ela é livre um dos sentidos para o seu... Então, nós estamos vírus. Todos nós somos vírus. Nós somos vírus para o meu tata. Nós estamos vírus no kijo um ser criado. Mas eles já são vírus... A pessoa nunca está emagida. A pessoa não dirige uma pessoa que não existe. Uns personnels têm um dia, porque a pessoa não tem ninguém visitar, mas não tem que ir. Assim, é uma promessa que nós precisamos lembrar como nós somos. Nós não somos? Nós estamos emaginados! Que um dia um dia, nós serão emaginados. Mas para ser levado, tem que ser purificado, tem que ser santificado. Or, o único modo de purificação e de santificação é o modo da palavra de Deus. E até o capítulo 5, versículo 26, eu acho que não, é o mesmo ponto da vida, quando a purificação, não há mais nada para entender. Ele diz que a purificação, é a palavra de Deus. Não vamos lá. Hemos o letras. Vou só levantar uma citada e render breve no propósito. Vou sair para o próprio Lukács. Vou tentar fazer, iber 짧as mils, também vou falar de uma forma que só se pode ser, mas crow assim ainda seja entendido, e temos que dar t lots de contabilidade. Somos todas as milhas, a seder a ser com uma coisa a gente aqui, a gente aqui eles estão aqui na casa eles não morreram, eles vão fazer isso na vida aqui, eles falam que eles não vão fazer isso na vida aqui, eles vão fazer isso eles vão fazer isso aqui, eles vão fazer isso Mas usadas a lowers a primeira forma A primeira pessoa que faz pensar em seu templo Sale da vida para ser agradado services feelinglivados Penação dever de pensar em minha irmã O percurcimento da sua Fréidão É uma σté привiver a duas naturenościas O que é que David disse? Ele disse que meu pai está saindo Simón. Ele disse que foi a estabilidade de seu pai. Ele disse que meu pai não é o que David foi à escola. Tanto que ele disse que ele estava no Brasil, ele disse que ele estava se recuperando a casa. E então ele estava lá para benefício, e que foi o afirmamento da sua casa. a palavra de Deus. Para que isso seja o queir, significa a primeira missão e a permitimento de Deus. E o último que é o que eu falo é sobre o Senhor Jesus no capítulo 12, versículo 28 que Deus te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe e Deus te abençoe não é o que Deus te abençoe não é o que Deus te abençoe e Deus te abençoe Eu falava que houve aqueles que vocês estavam a ensai, buscarvore-se bonito, MUMA DOIRA, Amém. Primeiro glóvier, na abunda, não existe péss undeva, é que ela é glorificar. Devemos ser a um glóvier, a terceiro glóvier, a um papel de batalha para a MacIdo, mas por as opções, são israelenses. Antes do isso no comunidade, pessoalmente tem um forçador para a gente, que estão se assinando para a gente que não está na vida, que começam a partir de vocês. Então eles estão um aluno, vocês estão se esmulcando? Eles falaram por mim, eles são uma aluna, eles estão se respondendo. Então eles estão dizendo que eles trabalham hoje e depois de vocês. Por favor, eles falam hoje agora. Hoje foi o tempo da lei, quando eles trabalham, Agora foi o ano de graça que hoje estamos. E depois, agora é o ano de graça. Não vou ver se ver. Nós dizemos que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós dizemos que nós estamos vendo. Nós estamos vendo isso até hoje. Nós estamos esperando isso. Não tinha nada que fazer, não tinha nada que era, não tinha nada. Não tinha nada que me protegessem ao Rio de Janeiro, a partir de 30 anos. Nós estamos falando que o pessoal da Malopati não tinha nada que nem se derrubar. Nós estamos falando que o pessoalmente não tinha nada que o pessoalmente, não tinha nada que o pessoalmente não tinha nada. Mas outras pessoas que lhe gênaitam de 40 dias, E quem se craigna de Deus mais que você. Mas eu não quero dizer que eu vou fazer para o que você não fizer. Como essa fala de 367 dias, não são poucas coisas. Mas o que eu sinto muitozel em Yango, que são todos valores. Mas nós sabemos que mais que mais que mais é que 8 anos no ano, não é mais nada. Mais não é isso também. Você sabe o que nós falamos aqui em Yango? Há isso hái 365. Mas eles falamos aqui em Yango. Or, a Neu de Grâce, na e procurou da Vagre a Legeu de L'Envermane de Noc. Or, Noc, é a Igreja. 365 e a Legeu é a Legeu na Mô. Mas Igreja, tant que a Neu de Grâce e do Côte, é que a Soutra Batalla e a Revechagida. Eu mesmo que eu vou lá cocair. Eu vou mesmo te dar um conseil. um dia, você pode virar massacidade que ele está aqui o que o papá teme? tem tem o que o papá teme? tem tem se vamos ver o que ele está aqui Temos que a lema. Você pode virar o seu tempo. Como é uma disparição de uma malha. Como esteja a teócrita? No momento ele precisa fazer a terem do seu governo em casa. Porque a gente não vai fazer o seu governo antes de save o salão de casa. This was a manifesto. A galera, foiona segreta. Hoje eu ia confessar que teve 30 anos. Eu falhei na semana de 30 prazer no Brasil. Os anos para lá chegar ao final da situação. Mas hoje é assim, a gente diz que a gente pensa que é novo um dia. Quando você não vai ver sejam com você, você vai ver se fazer no dia. Não vai ver se fazer no dia. Rachetez o tempo, porque os dias são maus. Eu vi a uma pergunta que eu disse David. Ele disse assim, Se você não estiver aqui, você vai ser morto. Você sabe que quando eu te coloco, eu não vou te coloco, eu 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 vou te coloco. Só que eu vou te coloco, eu vou te coloco. É que eu digo, eu vou te coloco mas. Nós estão aqui, eles representam a parte daima Mineira. Ela representa a biblioteca que tem que dar신 esto e o nome ao Justiça. Nós temos minha comunidade, mas que os dias que tem Eu quero dizer que nós somos os ganchos, que você parece que nós somos os ganchos. Por isso, nós somos os ganchos. Nós somos os ganchos, andamos nos ganchos e mais um pouco. Por isso, nós somos os ganchos. Quem enlougeu o salão, então vai! Então, eu disse, eu disse que nós nos bons amigos, eu te lembro de fazer o papel, porque ela não se chama de papel. Não é um homem escritório. Um homem escritório é chamado de baptizar o Espírito de Deus, aquele que é baptizado do Espírito Santo. E aquele que é baptizado do Espírito Santo, ele deve chegar a ele na Galate-Saint-Vendê. Porque na Galate-Saint-Vendê, ele deve estar lá. Para fazer o meu livro, eu não sei, não sei, não sei. Mas eu falei que o meu livro conhece, eu tenho menys na Palate-Saint-Vendê, ele deve estar lá. Como eu falo assim? A nação, ele deve estar lá, mas. Quando você não ter a manfaque, o que são que o que o que voa é o que quer? Não há anos que a garantido a Palate-Saint-Vendê, os neve morro sós do Espírito. Amor, paciência, fidelidade... Eu tenho 9 anos, eu tenho 9 anos, para que eu tenha... Eu tenho que representar o Cristo. E depois eu confirmar que eu tenho que eu tenho que fazer isso, eu tenho que me matar. Eu tenho que fazer isso. 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 Amor, o Manny é o Senhor Jesus. A Bible diz que ele tem o Filho, ele tem o Filho, ele tem a vida. Jesus diz que ele tem o Filho e não. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que viver. Eu não sei, mas eu que viver, mas eu que viver. o amor que a refletida a vida. Como nós somos householdados por nós antes. Quem é Jesus de Madalé? Nós somos exigidos por nós. Vamos, vamos nos convosco. Porque Jesus, ele disse que é um abuelo. A minded que se fie ele do que, é o abuelo, é a quem conhece a morte. Por quê? Amém! 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 não nos sujeito ele tá ali na linhóia é isso sabe o que é isso ele não é 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 o o o o este o a memória a chão de nós, mas a todos nós, a grátis foi derrubado apenas da mesura, que a Deus. Certo? Aqui nós estamos fazendo uma palavra, aqui nós estamos fazendo uma palavra, aqui nós estamos fazendo uma palavra, aqui nós estamos fazendo uma palavra. Certo? O número número é, são os que nós temos. Nós temos que eles até citar. Agora, vamos dizer, como ele disse? Ele disse que uma perfeita de confusão na Israel, uma perfeita de confusão a vitória. Mas para confirmar a luta de confusão em Israël, era só que faze-se a constituido o verdadeiro. Mas para confirmar o verdadeiro, era a construção da Letra! Então vamos olhar. Para o Lombo, é que o que trabalha no hotel, morre no hotel. Mas o meu amor, eu já expliquei que o hotel, meu amor, é que o que morre no hotel, morre no hotel. Ou seja, o hotel é a palavra. E quem se sente, é que ele não é que o hotel que se sente o hotel, mas que se sente o hotel que se sente o hotel. Romén 12 verset 1, que diz que nós vamos para o Bicho, o Holandês. Ele diz que se não tem o Bicho, não tem o Bicho. Não tem o Bicho. Não tem o Bicho. Não tem o Bicho, não tem o Bicho. Ele diz que o Bicho não tem o Bicho, que se não tem o Bicho, não tem o Bicho? Não tem o Bicho. Mas não é você, não é você, não é a prião, não é a parúna, não é a parúna. A parúna é a parúna. Não é a parúna, não é sempre a parúna. Mas apenas nosri burnedos em bekannt ISL estes. Não é a parúna. Quindi no a mountain de Kirsty é as parúna mesmo. A igreja não tem nada. Mas os ministérios estão no ordem da palavra. É a palavra que é a ordem, é a palavra que controla. Se o meu nome é imita, ele vai fazer a constitution. Ele vai dizer uma coisa. O meu nome é que eu tenho que ser gênado na ditadura. É a palavra que não tem a ordem da palavra. Um nome é seu pai. Então, esse nome é que ele me faz com os cantos. Aí ele vai partir na igreja, sendo um cantos. E um desejo eu te vai te explicar o que é isso. Então, você deve te explicar. Mas que você que ele quer dizer um caso que ele vai te dizer, Ele vai te explicar o que é isso. E, eu estou te explicar o que é que eles não têm um cantos. Se chorar no cantos do 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 cantos. Porque como eu falo sim, elelye. Agora nós temos que fazer o Pantetópol e dizer que a gente está dizendo que o pai apagê, a gente está dizendo que o pai apagê, o pai apagê, o pai apagê. Mas a gente sabe que o pai apagê ou a gente apagê. Quando a gente vai dar uma condição. Quando a gente vai fazer uma pessoa para a vida, a gente vai explicar para a vida apagê que a gente está dizendo que o pai apagê. Mas isso aqui no país com quem está aqui no país, os pais não tem nada. Mas os pais não conseguem, não, eles não conseguem, porque eles não conseguem ir e ir. Antes eles ainda não conseguem ficar aqui. Nós temos que ficar aqui no país. Eu sempre tivemos isso aqui Eu sempre tivemos isso aqui Eu sempre tivemos essa via da escola Mas nunca tivemos essa coletiva No voto, essa é só pra vocês! A cor do que eu não vou te dizer, eu olho no Bolet. Eu vou te dizer, o que eu vou te dizer pra lá. Eu nunca vou te dizer para eles. Eu não tenho uma maneira que eu iria me dizer para eles. Mas, antes eu vou te dizer para eles, émdem uma que a solidão. Mas com mais uma força de razão da palavra da santidade. Porque a palavra da santidade é linda que o micro é contate. Qualquer coisa de suíro é contate. Quer dizer, o império é contate. Mesdite, então, ok, mas a dissubra. Agora é bom, veja bem. Se você é o evangelho de Paris. E quando vai virar o evangelho de Paris, ele disse que tem uma resposta que deve ser um ensinamento. Você vai ouvir o evangelho como um ensinamento? Veja bem ao mesmo que nós fazemos todos os ensinamentos. Que Deus nos ensinante, mas nós não temos a fé de nossa ensinamento. A gente diz que não é o evangelho, Mãe, você vai dizer que diz uma coisa. Mãe, você vai dizer algo assim que vamos amanhã, Quando nós vejamos de seus irmãos, Mas eles a falado, em nomeio não sei que sabe que é que não vou deixar a gente bairro a minha irmã ele tem que dizer eu sei que é que a gente é que não vai eu Não, 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 não. mas o que a verdade é a verdade eu vou falar com a gente e o que a gente pode fazer um amor e o que a gente pode fazer um amor a gente pode fazer um viaje a gente vai pra lá nós não temos que ser de Deus e mesmo evangelista e aí você disse que é isso Eu sei que o Senhor é todo o mundo. A verdade é que eu saíro, porque a palavra é a palavra. Eu vou falar sobre isso. Jesus Cristo está dizendo que é a número um. A palavra é a palavra. A palavra é da palavra, a palavra é a palavra. É a palavra, a palavra é a palavra, é a palavra, é a palavra. Então, nós vamos fazer o número 1, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu vou fazer o número 1. Para que eu sapegue, eu vou fazer o número 1. Vamos ao capítulo 12, versículo 4. E o que é? Nós formamos um corpo, um corpo, em Jesus Cristo. E cada membro é a sorte. D'accordo? Você vai entender d'un corpo, mas não se compara. Porque se o que eu fiz, eu não sei. Eu não sei se nunca, não sei se eu falar disso. Eu nunca sei, mas nunca sei se eu falar disso. Você sabe que você está indo? Você precisa de outros. mas será que você está indo. Se o que a gente não pode estar mal, é que a gente não recebeu nada mesmo. Mas, o que tem na nossa palavra, a gente tem que falar nisso que tem. É que a gente já vai dar um número um, na qual. A gente quer ver, o evangelista, que tem a gente, e não tem mais nada. A gente quer falar nisso que agora, não é número um. Você é que nos amigos todos nos cidadãos, a gente acaba que nos ensinamentos nos têm. 9. Isso é complicado. A rede de翻ca no redonesha não se complica com o Polita Mûres. Vamos lá no número 1 de quem, o povo dançou que ele está hoje à BBC. Placias não é nem consegu trembling. Claro que ele tem uma adolescência. Tem Paulo e ele tem uma carta de equipe e ligueira, não continua. Rolha naeve. É tão importante que o Pembe éitty programs, e eles serão Freedom de Deus. É muito importante. Mamães e mamães não saber como é que me faz a gente. King André Gugliel, ele sempre tem que aparecer em um colunio, Ele sempre tem um colunio, Sei que quando tem um av Harvard que existe, ele já não tem um colunio, ele não tem como é que fosse, portanto. Não é só para mim. Não tem um colunio sem colunio, pois poucos podem ser a gente em colunio, porque se ele não tem um colunio, que não os alunos estão mal. Nós temos que fazer isso. Nós temos que ver o manquement. Só que nós temos que ver o manquement. Mas para nós, nós temos que ir em forma, nós temos que ir na mão.